Netinho, Netinho Brito É tão grande essa paixão, é demais a solidão Como eu quero ter você, eu nunca vou te esquecer E é por isso que estou nos pares a beber Mas a bebida não me faz esquecer você Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Mas não te esqueço nunca mais, eu amo você E é por isso que estou nos pares a beber Mas a bebida não me faz esquecer você Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Mas não te esqueço nunca mais, eu amo você Eu sei que está tão distante, meu olhar lembrando a chorar por você Meu coração está doente, o que ele sente não dá pra esconder É tão grande essa paixão, é demais a solidão Como eu quero ter você, eu nunca vou te esquecer E é por isso que estou nos pares a beber Mas a bebida não me faz esquecer você Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Mas não te esqueço nunca mais, eu amo você E é por isso que estou nos pares a beber Mas a bebida não me faz esquecer você Mas a bebida não me faz esquecer você Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Talvez pra você tanto faz, se morro vou viver Mas não te esqueço nunca mais, eu amo você Não te esqueço nunca mais, eu amo você Com meu coração machucado de dor Você partiu e me deixou Não soube te amar, eu não te dei valor Agora sofrendo eu estou Eu estou pagando o mal que te fiz Por isso eu sou infeliz Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui Não pensei que eu te amava tanto assim Só depois que ela desistiu de mim Que percebi Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui Que bobo que eu fui Não pensei que eu te amava tanto assim Só depois que ela desistiu de mim Que percebi Mas sei que ela eu já perdi Com meu coração machucado de dor Você partiu Você partiu e me deixou Não soube te amar, eu não te dei valor Agora sofrendo eu estou Eu estou Eu estou pagando o mal que te fiz Por isso eu sou infeliz Que bobo que eu fui Não pensei que eu te amava tanto assim Que bobo que eu fui 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 Não pensei que eu te amava tanto assim Só depois que ela desistiu de mim Que percebi, mas sei que ela eu já perdi Netinho, Netinho Grito E o nome dela eu não vou dizer Se perguntar eu digo que não Mexe com minha cabeça e o meu coração Você mexe comigo, chamou a minha atenção O teu olhar, teu sorriso me conquistou Você apareceu nos meus sonhos E causou a maior confusão Enquanto eu sonhava Sem perceber, ele chamava a minha paixão Não esqueci o dia que você me olhou Meu coração bateu forte, logo disparou Bati acelerado Quando vejo você Outra vez nos meus sonhos Você apareceu nos meus sonhos E causou a maior confusão Enquanto eu sonhava Sem perceber, ele chamava a minha paixão E o nome dela eu não vou dizer Se perguntar eu digo que não Mexe com minha cabeça E o meu coração E o nome dela eu não vou dizer Se perguntar eu digo que não Mexe com minha cabeça E o meu coração Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade